Os asteroides e os cometas são os parentes celestiais da Terra. Eles ocultam os segredos da formação de nosso planeta. E talvez, da origem da vida. É possível que os asteroides e cometas tenham sido os responsáveis por trazer muitos dos elementos básicos da vida. Mas esses corpos rochosos criam e destroem planetas. A questão não é se seremos atingidos no futuro, mas quando e onde. Os asteroides e cometas são o inimigo cósmico número um. Ao mesmo tempo, eles contêm recursos vitais que algum dia podem impedir a extinção da humanidade. O Universo Cometas e Meteoros Mortais É verão na Califórnia. As pessoas se divertem sem perceber o que está acontecendo nos céus. Sem aviso, uma imensa bola de fogo atravessa o espaço como se fosse um projétil. Depois do impacto, haverá uma destruição apocalíptica. Isso não é um evento real. Mas poderia ser. Na Universidade do Arizona, o cientista Jay Meloche e seus colegas criaram um site interativo para estimar as consequências de impactos de asteroides e cometas na Terra. Os usuários do site podem criar seus próprios cenários do apocalipse. Sempre que há notícia de impactos, recebo telefonemas e repórteres que querem saber se um determinado tamanho de impacto acontecesse. Percebi que isso poderia ser colocado em um site para que todos tivessem a resposta para essa pergunta. Os internautas podem recriar os acontecimentos de impactos reais. Até mesmo o do Golfo do México, que provocou a extinção em massa dos dinossauros há mais de 65 milhões de anos. Vamos supor que o impacto que matou os dinossauros ocorresse não em Yucatán, mas em Los Angeles. Nós moramos em São Francisco e queremos saber o que ocorre. Para estimular o impacto em Los Angeles, Meloche digita os seguintes dados. Diâmetro do projétil. Velocidade e ângulo do impacto. Tipo do alvo. Por exemplo, superfície rochosa ou água. E distância do impacto. O programa irá nos dizer o que sentiremos aqui em São Francisco. Calcular efeitos. Aqui em São Francisco, veremos uma grande bola de fogo sobre o local do impacto. A energia é maior do que todos os arsenais de armas nucleares do mundo. Como resultado do impacto, Los Angeles será completamente destruído. A seguir, detritos rochosos expelidos pelo impacto serão lançados acima da atmosfera e depois reentrarão na atmosfera acima de nós. São Francisco será calcinada e coberta por 60 centímetros de detritos. As pontes das rodovias cairão. Edifícios altos despencarão. São Francisco não será um bom lugar para estar durante um impacto tão grande. Este site interativo pode parecer um videogame do Armageddon. Mas é ciência séria e funciona como um alerta para o perigo dos asteroides e cometas. Isso não é uma simulação de jogo. Os efeitos do impacto são compilados por manuais de armas nucleares, da experiência com terremotos. E assim fizemos o melhor trabalho possível com a melhor tecnologia moderna para obter uma descrição exata do que aconteceria. Na história da Terra, os asteroides e cometas têm sido mensageiros da morte. Mas talvez eles tenham trazido a vida. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, o Sistema Solar parecia uma galeria de tipo cósmica, onde rochas colidiam e se fundiam para formar planetas. Depois da formação do Sistema Solar, as rochas, que não se tornaram planetas e luas, ficaram vagando. E em nosso Sistema Solar interno, bilhões delas formaram o cinturão de asteroides que orbitam o Sol entre Júpiter e Marte. Pensamos que a enorme gravidade de Júpiter foi forte o bastante para impedir que esses planetóides se unissem para formar objetos ainda maiores que consideramos como um planeta real. Assim, o cinturão de asteroides pode ser visto como uma coleção de planetas fracassados. Os asteroides costumam ser irregulares e marcados com crateras de impactos. Seu tamanho vai desde grão de poeira a centenas de quilômetros de diâmetro. Como se formaram ao mesmo tempo que a Terra, os asteroides têm os mesmos elementos básicos de nosso planeta. A cientista M. Miser achou os materiais cósmicos numa fábrica de helicópteros. Os componentes desses helicópteros são incrivelmente similares aos elementos que encontramos nos diferentes asteroides. Os suportes de aço e o bloco do motor de aço são compostos principalmente de ferro. Os painéis de fibra de vidro são compostos de silicone e oxigênio. E o refestimento é de alumínio. Alguns asteroides são diferenciados com um núcleo metálico de ferro e níquel, circundando-o por uma camada de silicatos e uma combinação de outros materiais na crosta. Quando a montagem final deste helicóptero estiver completamente como os asteroides, ele se moverá. Os helicópteros transportam pessoas ao redor do planeta. E os asteroides e cometas transportam materiais para o nosso sistema solar. Os asteroides são digitais cósmicas que revelam pistas sobre o passado da Terra. Os fragmentos de asteroides que resistem ao impacto com a superfície da Terra são chamados de meteoritos. Quase todos foram recuperados em desertos ou nas regiões polares, onde essas rochas escuras são fáceis de ver. No Centro Espacial da NASA, o cientista Mike Zolensky coletou e analisou meteoritos. Mais de 40 mil meteoritos foram trazidos da Antártica. Estes são dois meteoritos e pensamos que vieram de asteroides. Este é um condrito carbonáceo. E este é um condrito comum. Estes são os tipos mais comuns de meteoritos que caem na Terra hoje. Eles contêm muito ferro, magnésio, silicatos, coisas que vemos na Terra. Assim, os asteroides nos contam sobre a história antiga do aparecimento dos planetas. Eles são como pequenos laboratórios para estudar a evolução inicial dos planetas. Os asteroides não são os únicos remanescentes da formação dos planetas. No gelado sistema solar exterior, restos de rochas formam o cinturão de Kuiper, logo depois do planeta Netuno. Acreditamos que no sistema solar exterior, o gelo e a poeira se acumularam, formando pequenos corpos cujas órbitas foram perturbadas pelos planetas gigantes e que acabaram por se dispersar no que hoje chamamos de cinturão de Kuiper. No passado, pensávamos que os cometas se formavam longe do Sol. E que, por causa disso, os cometas retinham maiores quantidades de elementos voláteis, gelos, água congelada e monóxido de carbono congelado, além de materiais orgânicos, e que os asteroides em geral tinham menor quantidade. Esses corpos gelados não ficaram só no cinturão de Kuiper. O Sol em formação enviou cometas aos locais mais distantes do sistema solar, criando um reservatório profundo e gelado conhecido como Nuvem Oorte. A Nuvem Oorte está há alguns anos-luz do Sol. Estranhamente, apesar da Nuvem Oorte estar mais distante do Sol do que o cinturão de Kuiper, pensamos que ela pode ter se formado no interior da parte interna do sistema solar. Pensamos assim porque alguns dos materiais que encontramos nos cometas só poderiam ter sido formados sob altas temperaturas. Então, hoje, vamos fazer um cometa. Vamos começar colocando água na tigela. A água é usada porque os cometas contêm muita água. Então, começamos com a água. A seguir, vamos adicionar algumas colheres de chá de poeira. Os cometas contêm muita poeira. Na verdade, a poeira é formada por diversos tipos de minerais com todo tipo de elementos pesados, como ferro. Agora, vamos adicionar um pouco de xarope de milho. O xarope de milho consiste em carbono, hidrogênio e oxigênio que encontramos nos cometas. Agora, vamos colocar um pouco de limpa-vidros. Um dos principais ingredientes do limpa-vidros é a amônia, que é outra substância comum nos cometas. Certo? Agora, eu vou misturar tudo na nossa tigela. E estamos prontos para colocar o gelo seco. Dá para ver que está começando a congelar tudo que está no saco plástico. Muito bem. E aqui está... Nosso cometa. E dá para ver que, como um cometa real, ele não é bem redondo. É cheio de reentrâncias e coberto de poeira. Então, se usarmos esta luz para representar o Sol, podemos ver o que o efeito da luz do Sol fará sobre o nosso cometa. E você pode ver o que está acontecendo. A luz quente está começando a evaporar os gases. Em 1986, a nave Giotto foi a primeira missão a voar perto de um cometa. Ela se aproximou do cometa Halley, o único que retornará em nossa época e que é visível a olho nu. A missão revelou que o cometa Halley está repleto da substância mais necessária vida na Terra. A água. Com base nessa descoberta, os astrônomos começaram a pensar se esses corpos gelados e os asteroides teriam pistas para a fonte da água terrestre e, talvez, da vida. Água. Ela cobre mais de dois terços da superfície terrestre. Nutre plantas e animais. Inclusive o homem. Será que a água veio do espaço exterior? A princípio, os cientistas pensaram que os cometas gelados podiam ter fornecido a água da Terra durante a formação do Sistema Solar. Porém, as pesquisas sugerem que os cometas não foram a fonte principal de água para a Terra. Nossos oceanos contêm uma combinação de H2O, água normal, e HDO, água pesada, que contém deutério, um tipo raro de hidrogênio com um nêutron extra. Acontece que nos cometas que estudamos até agora, a razão de deutério para hidrogênio é aproximadamente duas vezes maior do que nos oceanos da Terra. Então, isso não combina. Os cientistas não descartaram os cometas. Mas será que os asteroides rochosos originaram a água da Terra? Os asteroides condritos carbonáceos, que são encontrados na área mais distante do cinturão de asteroides, têm razão de deutério para hidrogênio quase igual à dos oceanos da Terra. Os asteroides condritos carbonáceos podem ter menos água pesada do que os cometas por terem se formado nas altas temperaturas perto do Sol. A principal fonte de água foi, certamente, os asteroides próximos à Terra que coletiram e soltaram grandes quantidades de vapor d'água que depois, quando as condições permitiram, se condensaram como água na Terra. Outra fonte possível da água na Terra pode vir da descoberta de três objetos peculiares no cinturão de asteroides. Recentemente, os cientistas descobriram novos objetos, os cometas do cinturão principal. Eles parecem um cometa. Têm um núcleo rodeado por uma coroa nebulosa e uma longa cauda estendida. Porém, sua dinâmica orbital sempre os mantém no cinturão principal de asteroides. Então, pela dinâmica da órbita, eles são asteroides. Talvez a origem dos oceanos terrestres esteja nesses asteroides, que têm altas concentrações de água e outros materiais orgânicos. Os cientistas debatem se os asteroides ou os cometas poderiam ter trazido a água para a Terra. O maior mistério é se poderiam ter trazido os elementos essenciais à vida. Os cometas e os asteroides contêm matéria orgânica. Ambos atingem repetidamente a Terra. Eles certamente trouxeram matéria orgânica. Quanto se dissolveu na água e permitiu a evolução da vida, não sabemos. Mais de 70 tipos de aminoácidos foram achados em meteoritos. Muitos são elementos básicos das proteínas que formam as células vivas. Recentemente, achamos glóbulos microscópicos de hidrocarbonos em alguns meteoritos. E eles seriam precursores perfeitos de células. Imagine isso caindo sobre a Terra no início da história e criando pequenos locais em que as reações orgânicas podiam ocorrer. Outra forma de estudar a teoria de as rochas cósmicas terem trazido água e a vida para a Terra é coletar poeira espacial. Toneladas de poeira microscópica chovem todos os dias sobre nós. O programa de aeronaves de grande altitude da NASA coleta grãos de poeira cósmica na estratosfera a mais de 20 mil metros de altitude. As partículas microscópicas são coletadas por placas revestidas com óleo de silicone e situadas nas asas. É como cera ou parafina. Os aviões voam pela estratosfera. Essas partículas caem lentamente. O avião passa e as partículas caem na parafina e ficam presas ali, como uma mosca em papel pega moscas. Essas experiências revelam que a poeira interplanetária e a Terra são formadas pelos mesmos grãos de silicatos que existiam no início do sistema solar e podem ter trazido os elementos essenciais para a vida. Todos em seus postos. Continue, 17B. Os voos de grande altitude prepararam a NASA para uma missão ambiciosa. Em 1981, cientistas começaram a planejar modos de coletar amostras do cometa Will 2, que passava perto da órbita de Marte. A questão fundamental que queríamos estudar era será que esse cometa teria água líquida? Sabíamos que tinha muito gelo. Todos os cometas têm. Mas será que são sempre frios? Ou será que há calor interno para derreter o gelo em água líquida? Isso é muito importante porque quando houver água líquida, então pode haver coisas como a vida. Os cientistas enfrentavam um enorme desafio. A separação foi concluída e a ignição do segundo estágio aconteceu. Como a nave poderia coletar amostras de um cometa que se movia dez vezes mais depressa que uma bala e gerava muito calor? Imagine parar uma bala em voo para estudá-la, sem destruir nem a bala e nem você. Como fazer isso? Esse era o problema. A solução foi usar aerogel, uma substância porosa feita de dióxido de silício mais leve do que algodão, mas com propriedades isolantes térmicas mais potentes do que as duvido. Olá, Peter. Seja bem-vindo à nossa fábrica. Venha comigo. O Dr. Peter Tzu descobriu que o aerogel pode captar partículas quentes de cometas em movimento com dano mínimo. Vemos placas de vidro, as propriedades de isolamento de calor do aerogel são mais de cem vezes melhores que as do vidro, porque o vidro é um material sólido. O aerogel contém muito ar e não conduz bem o calor, sendo um isolante melhor. Esse é um pedaço de aerogel e eu tenho lápis de cera. Vou colocá-los em cima do aerogel e vou usar o maçarico para demonstrar que esse pedaço de aerogel vai isolar o calor e os lápis não vão derreter. A chama está acesa, mas o isolamento funcionou. E os lápis estão intactos e não derreteram. O aerogel pode ser um bom isolante na Terra, mas aguentaria no espaço? Em 2 de janeiro de 2004, a nave Stardust encontrou o cometa Will 2. Ao se aproximar da nuvem de poeira, a nave abriu um coletor que continha cubos de aerogel. O plano era captar partículas de cometa movendo-se a 22 mil quilômetros por hora. Quando a nave retornou à Terra, a empolgação encheu o centro espacial. Deixem aqui. Fui eu quem pegou a bandeja. De fato, quando eu a peguei, eu fiquei um pouco receoso. E se eu pegasse a bandeja e não tivesse nada lá? Eu suava em bicas. Nossa! Ai, meu Deus! Quando virei e olhei, nossa, tinha umas 30 e poucas partículas que eu podia ver a olho nu. É incrível! Eu não acredito! Tantas partículas! A análise das amostras talvez revele-se a água da Terra ou a vida veio dos cometas. Mas ela já revelou a grande semelhança entre asteroides e cometas. Muitas partículas continham hidrocarbonos que não poderiam se formar no ambiente frio do sistema solar exterior. Nós temos as amostras no aerogel da bandeja. Pensávamos que os grãos tinham se formado longe do Sol, onde o cometa se formou. Mas descobrimos que alguns grãos do cometa se formaram bem perto da superfície do Sol, com um calor de mais de mil graus, talvez dois mil. Depois de muita análise, os cientistas se questionaram. Será que alguns cometas se disfarçam como asteroides? A missão seguinte da NASA investigou essa questão. Os asteroides e os cometas podem ser corpos cósmicos, muito mais semelhantes do que se pensava anteriormente. Em 2005, a nave espacial Deep Impact lançou um projétil no núcleo do cometa Tenta-U1. Pela primeira vez, os cientistas captaram imagens e amostras do interior gelado de um cometa. Pensamos que o material que está embaixo da superfície do cometa está mesmo em um estado primitivo de quando o cometa foi formado, que poderia ser bilhões de anos atrás. A missão Deep Impact concluiu que alguns cometas imitam os asteroides. Depois de um cometa orbitar, muitas vezes ao redor do Sol, ele perde seus componentes gasosos e se torna dormente, mostrando uma superfície similar a um asteroide condrito carbonáceo, que contém muitos minerais e água. Estamos olhando para os meteoritos, que nós sempre pensamos que só podiam vir de asteroides e imaginamos quais deles podem ter vindo de cometas. Isso mostra que existem muitos tipos de cometas com histórias diferentes e vários tipos de asteroides. Os asteroides e cometas têm mais em comum do que a composição física e química. Ambos deixaram cicatrizes na Terra e provocaram extinções em massa por várias vezes. Os objetos próximos da Terra, ou Néos, são asteroides e cometas cujas órbitas se aproximam da Terra. A gravidade de Júpiter ou a pressão da luz do Sol podem tirar alguns asteroides do cinturão de asteroides. Do mesmo modo, a gravidade de Netuno pode impulsionar os cometas do cinturão de Júpiter. As cicatrizes dos impactos de asteroides podem ser vistas em todos os planetas e luas do Sistema Solar. Inclusive a Terra. 65 milhões de anos atrás, um objeto cósmico com 9 quilômetros de diâmetro caiu na península de Yucatán, no México e produziu energia cinética equivalente a 800 bombas atômicas. O impacto abriu no leito oceânico uma cratera de mais de 177 quilômetros de diâmetro e 20 vezes mais profunda do que o Grand Canyon. Como o impacto ocorreu no mar, isso... isso criou ao mesmo tempo ondas de tsunami que se abateram sobre a costa do Golfo do México. A energia e a ejeção explosiva do material da cratera foram tão dramáticas que os detritos fundidos cobriram toda a América do Norte. quase todos os seres vivos foram extintos. Muitos cientistas acreditam que o impacto extinguiu 75% das espécies animais e vegetais na Terra e no mar. Inclusive, os dinossauros. O geólogo David Krink é um dos maiores especialistas em impactos de asteroides. Agora sabemos que os eventos de impacto não são apenas um processo geológico que escava uma cratera arredondada, mas que eles podem mesmo afetar o ambiente, seja local, regional ou mesmo global. Em 2001, Krink dirigiu o projeto científico de perfuração Tiksalub, perto do local do impacto em Yucatán. O objetivo era perfurar a rocha até esse período para encontrar indícios de que o impacto provocou efeitos climáticos mundiais. O projeto de perfuração confirmou a suspeita de que o impacto colidiu com uma série de tipos de rochas muito importantes. calcário e anidrito. Ao ser vaporizado, o calcário produz dióxido de carbono, um gás do efeito estufa. O anidrito produz chuva ácida sulfúrica. Tudo isso confirmou parte dos efeitos climáticos globais produzidos pelo evento de impacto em Tiksalub. O projeto de perfuração também revelou que o impacto gerou sistemas hidrotermais que englobaram todo o diâmetro da cratera e que criaram ambientes essenciais para a evolução de novas formas de vida. A extinção dos dinossauros e das outras espécies que desapareceram 65 milhões de anos atrás criou novos ambientes e nichos ecológicos. Os sobreviventes puderam evoluir e aproveitar as novas oportunidades. a evolução posterior levou ao aparecimento da espécie humana. O próximo impacto com as mesmas dimensões ocorrerá daqui a 35 milhões de anos. Mas não existe certeza quando se trata de rochas espaciais. Infelizmente, esse tipo de coisa não ocorre com hora marcada. De fato, o próximo evento de impacto como Tiksalub pode ser amanhã. Muitos cientistas acreditam que o impacto cósmico provocou a extinção dos dinossauros, mas ainda debatem o tipo da rocha que atingiu a Terra. Nós realmente não temos certeza se foi um impacto de asteroide ou de cometa. Embora grande parte das evidências aponte para um asteroide. A maioria das rochas que atingem a Terra é de asteroides. Cerca de 85 a 95% dos objetos que colidem com a Terra vêm do cinturão de asteroides. Se houver um cometa cuja trajetória ameace a Terra, pode ser difícil desviá-lo ou destruí-lo antes da colisão apocalíptica. Os objetos próximos da Terra são asteroides e cometas que cruzam a órbita da Terra e podem algum dia atingir o nosso planeta. Embora os asteroides sejam maioria, os cometas também constituem uma ameaça. Esses corpos gelados que vêm do sistema solar exterior movem-se três vezes mais rápido do que os asteroides e levam nove meses para vir da órbita de Júpiter até a órbita da Terra. Não se pode estar preparado anos antes para um impacto dos cometas. Vamos saber disso algumas semanas antes, talvez no máximo meses. Felizmente, Júpiter serve como um escudo planetário que desvia os cometas que vêm para a Terra. Os cientistas têm imagens que provam isso. Em 22 de julho de 1994, os telescópios da Terra viram um dos mais violentos impactos de cometa na história da humanidade. Uma cadeia de 20 fragmentos de cometa chamada Shoemaker-Liv9 colidiu com as camadas superiores de nuvens de Júpiter a uma velocidade muito mais rápida que a de uma bala. Como Júpiter é gasoso sem uma superfície sólida, os objetos foram desacelerados pela atmosfera densa e explodiram, criando colunas de fumaça visíveis da Terra. Nos laboratórios Sandia em Albuquerque, Novo México, o físico Mark Boslow e seus colegas fizeram simulações por computador e previram que o evento seria visto da Terra. Ninguém realmente esperava que isso fosse observável. Em parte porque o local dos impactos estava além do horizonte, além do limite de Júpiter visto da Terra. Nós simulamos a interação dos fragmentos com a atmosfera de Júpiter em alta velocidade. E a coluna de fumaça foi ejetada para o espaço e pôde ser vista sobre o horizonte de Júpiter visto da Terra e do telescópio Hubble. A partir do novo conhecimento sobre impactos aéreos, Boslow começou a investigar um evento similar ocorrido na Terra. Em 30 de junho de 1908, o maior desastre cósmico da história humana ocorreu na Rússia. um grande objeto explodiu em Tunguska na remota Sibéria. A explosão lançou ondas de calor e de choque que derrubaram 80 milhões de árvores em uma área de 2 mil quilômetros quadrados. Não houve mortes porque a área era desabitada. O desastre de Tunguska intrigou os cientistas por quase um século porque não havia cratera de impacto nem meteorito e, além disso, muitas das árvores estavam caídas, mas não queimadas. Muitos cientistas concluíram que uma rocha espacial explodira logo ao atingir a atmosfera. Essa foi uma explosão atmosférica. Ela era a única que sabíamos o que a tornou incomum e similar ao impacto em Júpiter. e, na verdade, elas são provavelmente mais comuns do que pensávamos. Pensava-se que o asteroide tinha 60 metros de diâmetro e que liberou 10 ou 15 megatons de energia. Mas Boslow acha que era muito menor. quando fiz a simulação com o impacto de 15 megatons, a bola de fogo, o gás muito quente que emergiu da explosão desceu e chegou à superfície. Isso queimaria todas as árvores e criaria uma zona de devastação total que não ocorreu em Tungusca. As árvores não foram queimadas. Portanto, a massa teria que ter sido menor do que aquilo que se pensava anteriormente. Boslow criou novas simulações para mostrar que foi o impulso da explosão, o ar, e não o tamanho da rocha, que provocou a devastação. Criei o modelo de um objeto que chega em um ângulo de 35 graus e o explodi quando descia, a cerca de 10 ou 12 quilômetros acima da superfície. Ele chega, explode e o jato de material quente continua a descer. Então, o que se vê é o efeito de impulso depois da explosão. O impulso é a velocidade que continua a levar a massa para baixo antes de finalmente desacelerar e parar. As simulações de Boslow também levam em conta o fato de o terreno não ser plano e de os ventos serem ampliados pelas cristas montanhosas. A rajada é mais forte no alto da crista e logo acima da crista, que é onde existiam mais árvores e também maior dano. A pesquisa de Boslow indica que achar os asteroides menores é mais importante do que se pensava. Uma das conclusões que extraímos desse trabalho é que os asteroides menores podem causar danos significativos na superfície. mas não é uma questão de ser mas de quando seremos atingidos por outro objeto como o de Tunguska. Estima-se que isso ocorra a cada 500 anos e como a Terra é mais populosa esse impacto poderia ser mortal. Os impactos de asteroides e cometas não são eventos do passado e podem vir a afetar profundamente a vida na Terra. Parece incrível mas a Terra é atingida todos os dias por rochas do tamanho de uma bola de futebol. Ai meu Deus! A maioria não é vista mas em 1992 um vídeo amador gravou um meteorito cruzando os céus noturnos e caindo sobre um carro estacionado em um subúrbio de Nova York. A probabilidade de ser atingido por meteoritos é extremamente baixa mas o dano potencial mantém a NASA em alerta. A lei exige que a NASA detecte mais de 90% dos objetos próximos à Terra com mais de 800 metros de diâmetro que podem atingir a Terra com mais energia do que o arsenal atômico mundial. O asteroide Apophis que tem o tamanho de um quarteirão é o mais perigoso detectado até o momento. Essa rocha espacial passará perto da Terra em 13 de abril de 2029. Apophis tem uma chance em cerca de 45 mil de atingir a Terra. Isso causa alguma preocupação mesmo que as probabilidades sejam baixas. mesmo que o asteroide não seja muito grande ele pode destruir uma cidade caso venha a cair sobre ela. Ainda é uma probabilidade minúscula mas não é zero. Eu acho que uma boa ideia é colocar um transponder nele a fim de monitorá-lo com muita exatidão para podermos saber se há uma ameaça ou não. Os cientistas estão desenvolvendo tecnologias para destruir um asteroide como o Apophis ou para desviá-lo da Terra. Mas além de ameaçadores os asteroides e os cometas também poderão salvar vidas. Usando essas mesmas tecnologias teremos acesso aos asteroides para mineração de materiais que sejam necessários na Terra. O cientista John Lewis cria métodos para minerar recursos importantes no espaço. Para ele os asteroides próximos da Terra são uma oportunidade para explorar metais, minerais e água para nosso planeta e para missões espaciais. Sempre viso o uso dos recursos espaciais para a Terra. Um desses é a extração de água. A água pode ser usada é claro para sustentar a vida como bebida. Também é possível gerar eletricidade ou colocar eletrodos na água separando-a em hidrogênio e oxigênio e usar esses gases como propulsão para o retorno à Terra. O ferro-níquel é um dos elementos presentes nos asteroides bem como outros mais caros como o cobalto e o platínio que poderiam ser extraídos para diversos usos na Terra. Lewis diz que usinas processadoras poderiam orbitar a Terra para realizar mineração e para produzir energia. Meu conceito é que muitos desses materiais estruturais poderiam ser usados no processo de implantar satélites à energia solar para produzir muita eletricidade barata e limpa. Então poderíamos enviar essa energia para a Terra. Descer em um asteroide não é ficção científica. Em 2001, a missão Near Earth Asteroid Handeval ou Near pousou a primeira nave no asteroide Eros, que estava a 305 milhões de quilômetros da Terra. Fizemos várias missões de sucesso a asteroides próximos da Terra nos últimos anos e sentimos que esses corpos são acessíveis e podemos ir até lá buscar amostras e estudá-los. Os asteroides e cometas têm uma relação conturbada com a Terra. Eles são criadores, e destruidores. Algum dia, eles podem ser fonte de recursos para nós. Embora a probabilidade de um impacto seja menor que a de um acidente de carro ou de ser atingido por um raio, a ameaça continua. Devemos nos preocupar com asteroides e cometas atingirem a Terra no futuro? Bom, digamos apenas que nos próximos mil anos pode haver algum tipo de impacto. O risco não é o bastante para fazer seguro contra asteroides, mas é provavelmente algo a que devemos estar atentos. Sabemos que por toda a história, a Terra tem sido bombardeada por asteroides. Não tenho a menor dúvida de que isso ocorrerá de novo. A questão não é se seremos atingidos no futuro, mas quando e onde. a Terra tem sido era especial. Airmal a Terra tem sido Obrigado.